Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer um spa day que eu sei que vocês gostam muito e vocês sempre pedem pra mim lá no Instagram e também no comentário aqui do YouTube. Então eu resolvi trazer pra vocês, espero que vocês gostem. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo sugestões pra mim gravar. Então é isso, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês também lá me seguir, que é por lá que eu fico pertinho de vocês, me interajo, vocês... Fica mais próximo a mim. Então é isso, bora pro vídeo. Eu vou começar lavando o meu cabelo, tá? Então é isso, bora lá! Então é isso, bora lá! Já lavei o meu cabelo e agora eu vou vim com esse protetor térmico aqui, ó, que ele é da Isabela Liss e vou aplicar em todo o meu cabelo antes de secar. Já passei o protetor térmico e agora eu vou fazendo o skincare aqui nesse rostinho, porque eu tô precisando. Gente, eu tô cheia de espinhas, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Enfim, essa fase tá bem complicada, tá vindo bastante espinha. E eu vou começar, mão, preparando essa argila aqui, que se eu não tô enganada, é a argila cinza, tá bom? Minha mãe que comprou. E eu vou passar no meu rosto, então eu vou preparar a argila pra vocês e já venho aqui aplicando em todo o meu rosto. Então já abri aqui a argila. Meu Deus! Calma aí, gente. Ai, tem outro pacotinho dentro do pacotinho. Vem bem fechadinho, sabe? Ó. Cadê, gente? Não chega na argila. A colherzinha que tinha aqui em casa e vou colocando argila aqui nesse recipiente, ó. Gente, eu nunca passei argila, então eu não faço ideia da quantidade que eu coloco. Não sei se tá bom, se eu coloco mais. Acho que tá bom agora, né? Tá. E aí, pra preparar essa argila, eu vou usar soro fisiológico. Então, eu vou vir, ó, colocando até formar uma pastinha. Tô aqui com a misturinha e, ó, eu vou vir aplicando no meu rosto, tá vendo? Gente, tem cheiro de terra, sabe? Eu nunca passei argila no meu rosto e eu acho que eu fiz bastante. Como eu nunca fiz, eu não tinha ideia da quantidade que eu colocava e eu acho que eu exagerei. E eu vou deixar aqui pra vocês os benefícios da argila cinza, tá bom? Vou tá deixando aí no vídeo pra vocês darem uma conferida. Gente, então a argila já secou aqui no meu rosto. Eu vou tirar ela e aí eu vou passar essa máscara aqui, ó, Natura, que ela é maravilhosa. E aí, quando ela seca, você vem com a mão úmida e você faz a esfoliação no rosto. Ficando aqui essa máscara que eu mostrei pra vocês, da Natura. E ela é uma máscara esfoliante. Ela é maravilhosa. Ó, vou passando em todo o meu rosto. Gente, então já passei a máscara e agora eu vou fazer a minha sobrancelha, gente. Eu já tirei, já dei uma limpada nela esses dias, acho que foi ontem de ontem, porque tava muito, muito feio. Porém, eu não consegui finalizar ela e eu gosto de passar na valha, limpar, deixar ela bem limpinha. Então, eu vou fazer isso e vou mostrar aqui pra vocês. Tchau. 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 Já sequei meu cabelo, né, como vocês viram aí, gente, eu acabei cochilando, vocês acreditam? Aí eu voltei aqui pra gravar pra vocês. Ó, depois que eu sequei meu cabelo, eu vou passar esse olhinho aqui, tá vendo? Que é da Amaka, que ele é incrível, e eu vou passar ele no meu cabelo, nas pontas, na verdade. Venho passando, então, aqui, assim, ó. Agora, gente, eu vou usar essas máscaras aqui, ó, tá vendo? Quer dizer, eu vou usar uma só. Eu comprei no shopping, que é a The Garnier, e eu vou usar essa daqui, que ela é uma máscara efeito detox. Matificante de carbono, alguma coisa assim. Então eu vou testar ela aqui com vocês, vamos ver. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Meu Deus, saiu água pra todo lado. Gente do céu. Meu Deus. Nossa. Será que ela veio rasgada? Ah, não. Ela é tipo um tecido, sabe? Gente do céu. Que máscara diferente, eu nunca usei. Achei tudo. Gente, máscara aplicada. E agora, deixa eu ver quanto tempo que eu vou ter que ficar com ela no rosto. Ó, aqui tá falando que eu vou ficar com ela 15 minutinhos. Então eu vou esperar 15 minutinhos e já volto aqui pra finalizar esse skincare com vocês, gente. Gente, agora eu vou tirar essa máscara. Já passou os 15 minutinhos. Como que ela deixa bem hidratado, ó. Tá cheio de produto. E agora eu não sei se eu tiro ou se eu fico com isso. Ah, eles falam pra massagear suavemente e depois vim com um algodãozinho limpando. Entendi a técnica deles. Gente, a pele fica bem gostosinha, sério. Deixa eu pegar um algodão. Fiquei um algodãozinho e vou vim limpando. Vou sair agora de manhã. Eu vou passar esse protetor solar aqui, tá vendo? Da Natura, vou aplicar em todo o meu rosto. Ó, pra finalizar esse skincare. Gente, protetor solar é essencial. Cara, esse cachorro não cala a boca. Não sei o que eu faço. Que ódio. Toda vez que eu gravo é a mesma coisa. E agora eu vou aplicar esse serum aqui da Mary Kay, que ele é efeito lifting. Vou aplicar no meu rosto. Ó. Geralmente, essa daqui é a minha rotina da manhã. Eu sempre gosto de passar esses produtinhos. Agora eu vou vim com esse primer aqui da Mary Kay pra finalizar. Porque ele deixa a pele bem sequinha, sabe? E bem pelinha de bebê. Então eu gosto de passar ele, ó. Aplico. Nos dois lados. Principalmente aqui perto do nariz. Pra fechar os poros. Ó. Gente, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse skincare. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificação. Pra que toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube te encaminhe uma notificação. E me segue lá no meu Instagram. Que eu vou estar deixando aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo.